Galerinha eu sou Valmi Sales aqui do canal Garage Orgânica No nosso vídeo hoje eu quero fazer junto com vocês Uma árvore de Natal 100% comestível E vamos utilizar apenas uma melancia E essa árvore galera é excelente aí Para você fazer decoração da sua mesa posta aí na cena de Natal Mas antes de mostrar o projeto para vocês Se puder deixa aquele like para fortalecer Se inscreva aqui no nosso canal se ainda não for inscrito Ative o sininho aqui ao lado para estar recebendo toda a novidade aqui do nosso canal Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares Para que muitas pessoas tenham acesso a essas informações E não se esqueça galerinha de nos seguir nas nossas redes sociais Que vão ficar linkadas aqui embaixo Você fazendo dessa forma vai ajudar no crescimento do nosso canal Agora vamos dar uma olhada nesse projeto maravilhoso Vem comigo Então galerinha o primeiro passo é você higienizar bem a sua melancia Claro com certeza você não vai resistir e vai consumir Não vai ser apenas para uma decoração Eu vou higienizar a minha melancia e já volto com vocês Para mostrar os próximos passos Galerinha voltamos aqui com a continuidade do nosso projeto Fiz a higienização da minha melancia Dividir ela em três partes Agora eu vou pegar essa parte central aqui Para nós fazer aí a nossa árvore de natal bem generosa Agora o próximo passo galerinha É você traçar o formato da sua árvore de natal Eu vou fazer esses traços, essas marcações e já volto com vocês Galerinha voltei aqui com o próximo passo Que é esse aqui É você fazer o desenho da sua árvore Aqui nessa parte que você escolheu Para fazer a sua arte Então como você está vendo aqui Eu desenhei aqui já A minha árvore Agora o próximo passo galera É fazer os cortes Acompanhando esses traços que você fez Essa marcação Que a sua árvore já vai ficar Já com o formato ideal Eu vou cortar todas essas marcações aqui E já volto com vocês Galerinha já fizemos aqui os cortes Acompanhando o desenho que nós fizemos da nossa árvore Agora eu vou fazer os detalhes finais aqui E vou voltar aí com a nossa árvore de pé Na condição de deixar ela decorando aí A nossa mesa posta A nossa ceia de natal Beleza? Eu já volto com vocês Galerinha voltamos aqui com o resultado Da nossa árvore de natal comestível 100% comestível Feita apenas com melancia E eu utilizei aqui alguns palitos de dentro Para fixar a estrelinha ali Na parte superior Para dar esse acabamento Então galera Era isso aí que eu queria mostrar para vocês Se você gostou dessa ideia Deixa aquele joinha para fortalecer Se inscreva aqui no nosso canal Se ainda não for inscrito Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares Para que muitas pessoas tenham acesso A essas informações Dessa ideia E não se esqueça galerinha De nos seguir nas nossas redes sociais Que vão ficar linkadas aqui embaixo Você fazendo dessa forma Vai ajudar no crescimento do nosso canal Galerinha até o próximo vídeo Fica na paz de Cristo Jesus Tchau